Estrutura do Partido Democrático é muito com a militante Sira e a Suku Builale, posto administrativo ao Sul. Na Inatos Ida Sanalurecinen, decide é muito com o Fratelín, Corazão, Fratelín, viabiliza o 8º Governo, Belejari Uma Batimoroan, Nbekebit, Lató. Estrutura do Militante do Partido Democrático é muito com a militante Sira e a Suku Builale, posto administrativo ao Sul. Decide é muito com o Fratelín, Corazão, Tamba Unique do Partido Fratelín, Maka, Iha responsabilidade atu hukun povo non-saum. Tuir afiliante anato katak, Fratelín hatudu dunei responsabilidade bap povo non-saum, Lihusi plano no programa Fratelínian. Tambane, afiliante Sira e a Karak Fratelín ten kemanan Iha elisaum, Kodi hukun na fatin povo non-saum idane. Kodi hukun na fatin povo non-saum, kodi hukun na fatin povo non-saum, Mais que a escola rural e o foco de Caricbá e o Boulalé, nós temos muito mérito e o Boulalé, nós temos muito retas de nós. Então, a gente tem que fazer isso, mas a gente tem que merecer isso. A gente tem que fazer isso. A gente tem que parar e continuar. Além disso, nós temos que fazer protestos para os desafios para que da Ruma Gobernação de Nassauro, nós temos que fazer isso. Porque o Boulalé, nós temos orgulho, nós temos que fazer isso. e o ministro Mekai. Os programas de gestão básica não acontecem, os benefícios de todos eles podem ter que ir lá. Então, a governança vai ter que ir lá. Pouco puder o governo soltar. Mas, no fim de contas, você vai ter que ir lá. Isso acontece. Então, a gente tem que ir lá. 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 Nós temos que ir lá. Ela não vai ter que ir lá. A gente tem que ir lá. Mas, para você, algumas pessoas vão me parar. Seja bem. Mas, para você, ela vai ter que ir lá. Ou seja, ela é uma Somebody tem que ir lá. Mas, não é. Mas, não sei se eu, mas, espero que... Não, não será. Mas, não é. Divis-e, Coordineador Firteling Suku Bui Lale, Ernesto de Carvalho, diz que durante o título de roja de balões, O governo brasileiro vai viabilizar o 8º governo, mas consegue implementar o programa de Rússia 8º governo. No ralopovo, o governo brasileiro, sentindo o benefício de Rússia 8º governo. No ralopovo, o governo brasileiro, sentindo o benefício de Rússia 8º governo. No ralopovo, o governo brasileiro, sentindo o benefício de Rússia 8º governo. No ralopovo, o governo brasileiro, sentindo o benefício de Rússia 8º governo. No ralopovo, o governo brasileiro, sentindo o benefício de Rússia 8º governo. No ralopovo, o governo brasileiro, sentindo o benefício de Rússia 8º governo. No ralopovo, o governo brasileiro, sentindo o benefício de Rússia 8º governo. No ralopo, o governo brasileiro, sentindo o benefício de Rússia 8º governo.